Começamos o alto verão e hoje eu estou aqui na Feira Shopping de Betim pra mostrar pra vocês looks maravilhosos, pra vocês arrasarem. E olha só meninas, esse macacão pantalona, como tá perfeito. Tem várias outras estampas disponíveis dele aqui na loja. Ele é no modelo envelope, olha só. Macacão no tamanho único que vocês encontram na iluminada. E pra vocês que amam um look branco, olha só esse vestido perfeito que eu encontrei. Meninas, esse vestido ele é no tamanho único, olha só um vestido longo, ele tem essa amarração no busto. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Vestido com bojo que vocês encontram aqui na exclusiva boutique. Pra quem vai curtir vários dias de calor nesse verão maravilhoso, olha só esse look que eu encontrei pra vocês. Short jeans de amarração super estiloso, todas as numerações disponíveis aqui na loja. Com essa blusa torcida, ele está lá manguinha princesa, meninas. Fica maravilhosa no corpo. Look completo que vocês encontram aqui na Marina Maynard. Cropped de renda maravilhoso. Olha só meninas, ele tem uma aplicação que dá totalmente um charme nessa peça. Cropped no tamanho único, com essa calça pantalona, que é maravilhosa. Calça pantalona não pode faltar no nosso guarda-roupa, né meninas? Tem várias outras cores disponíveis, ela tá também na numeração M e G. Look completo que vocês encontram aqui na By Patricia. Meninas, agora eu vou mostrar esse vestido maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha só. Ele é um modelo vazado com detalhes aqui na barra. Ele fica perfeito no corpo. Vestido no tamanho único, tem bojo. Olha só, vou mostrar de pertinho. Look maravilhoso que vocês encontram aqui na Maria's Story. O verão é a estação que nos lembra praia, piscina e eu vou mostrar pra vocês um maio maravilhoso pra vocês arrasarem. Olha só essa estampa, meninas. Maior disponível nas numerações M e G. Tem outras estampas disponíveis também. Ele tem um bojo. O bojo é removível e vocês encontram esse look maravilhoso na Carol Moda Praia. Macaquinho Mengalini. Maravilhoso. Meninas, esse macaquinho ele tá disponível em todas as numerações especiais. Tem várias outras cores. Olha só. Ele é cheio de detalhes. Look maravilhoso que vocês encontram aqui na Lili Elegância Blue Size. E agora o último look do dia que é o meu favorito pra arrasar nesse verão. Olha só, meninas, esse vestido mule maravilhoso. Fiquei apaixonada com essa estampa. Tem outras estampas disponíveis também aqui na loja. Vestido no tamanho único. Esse decote tá maravilhoso. Ele fica perfeito no corpo. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal do Feira Shop. Ficar ligadinha nas novidades. Porque vocês sabem, né? Tá na moda, tá na Feira Shop.